Quero ver a mangueira Derradeira estação Quero ouvir soar pato Cradaiá Rio do lado sem virar Eu gosto de trocar com as músicas Pra que mais eu puder trocar com eles, melhor É linda essa música Abandonado pelo amor de Deus Eu tô olhando aqui um negócio que tá brilhando Ela tem que ficar assim, como eu falei com ela Na alquilada deles Eu só achei o final do atu O final da música Fala, posso botar a mão Certo Você vai cobrir alguma coisa? Cada clarão é como um dia Depois de ouvir um dia Música Um массa-liná bateria Peixe de chilico, e peixe de esquropotipo O aplicativo ele dura 춤 Cisco Obrigado.